Eu não gosto, né galera? Ó, você analisa mais bem no meio. E chega mais perto que eu não quero falar gritando ou não. Já, eu venci o vídeo. Não, vem! Oi, gente. Você tá gravando? Oi, gente. Seja bem-vindo, gente, pra mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje vai ser o turno na casa da professora. Ó, um monte de vídeo eu vou estar gravando porque eu vou estar gravando tudo no mesmo dia, né, Matheus? É. E vamos pro turno na casa dela. Se inscreve, você se não é inscrito, viu? Por favor. Deixe seu joinha. E compartilha com mais alguém pra gente estar vindo conhecer o nosso cantinho. E vamos pro vídeo. Ó, gente, vou começar aqui mostrando a frente da casa dela. Se tiver barulho ali, as crianças aqui na lateral é a garagem. Lá, pra lá é a Vila Caetano. A casa da Rádio fica bem atrás disso aqui. Olha que ideia legal que ela fez. Com telhas pra fazer o jardim dela. Aqui tem um outro feito com pneu. Aqui tá tudo sujo de terra, mas ela pintou. Aí ele tudo, ela plantou o coqueiro. Na lateral. Aqui é a lateral da casa dela. Ah, isso aqui é a frente. Lá é a casa do Elso. Eu tenho que fazer um tour lá e eu acho que eu vou fazer hoje ainda. Quatro vídeos hoje. Pensa na correria. Esse já é o quarto. É o quarto vídeo hoje. E ainda tem que gravar lá naquela casinha lá. Entrando aqui na sala, tem esse tapetinho. Aí já tem essa visão aqui. Tem um tapetinho aqui com o negócio dela de fazer exercício. Tem um pica-pau. Tem dia que ela coloca um tapete bem grandão aqui. E joga um monte de brinquedo pra as crianças ficarem brincando. Aí aqui tem esse sofá. Aqui tem esse outro. Tem uma cadeirinha de plástico. O piso dela é assim. Muito bonitinho. Aqui ela não colocou a mesinha no meio pra não ficar apertado. Aí aqui tem um outro. Bichinho de pelúcia. Bichinho não, bichão de pelúcia. Isso aqui foi ela que fez. É tudo de EVA. Eu acho que isso aqui ela fez pra dar, acho que, de lembrancinha. Eu acho que do dia das mães. Que ela é professora e ela sempre faz lembrancinhas. Aí aqui tem essa estante. Cheia de coisas. Tudo enfeitado. Poesia na lata. Isso é tudo coisa que ela faz, gente. Pra levar pra escola pra brincar com os alunos dela. Aqui eu acho que é alguma turminha dela. 2015. A Yasmin quando fez três aninhos. Mais lembrancinhas. Do Emanuel. Olha o Emanuel. Eu fiz, eu tô agora aí na casa dele. Olha que bonitinho isso aqui. Olha essa flor. Que bonita. Olha o negocinho de formatura. Com certeza foi ela que fez. Aqui tem outro. Ai, que bonito isso de madeira. Olha que lindo. Aí lá desse negócio eu acho que é de povela. Esse negócio. Olha que lindo. Maravilhoso, ó. Mais coisinha. Aqui é a Yasmin. Aqui é a Yasmin, bebezinha. Lá é minha sobrinha. Aqui é meu cunhado. Acho que é a Liara. Olha, eu mostrei esse vestidinho aqui. Já no vídeo mostrando o enxoval da... Da nenenzinha do meu irmão que vai nascer. E ela tem esse vestidinho lá que ela guardou. Olha esse vaso lindo. Que acho que ela aqui fez também, ó. De papelão. Essa caixinha é tudo ela que faz com papelão. Lá tem uma outra sobrinha que já é moçona. Acho que já tá com... Eu não sei se já tem 18 anos. Mais um negócio de flor. Muito bonito. Aí aqui tem um negócio com certeza coisa de escola. Coisa de escola, cheia de papel. Aí, vindo pra cá. Olha que quadro lindo. Eu sou apaixonada por quadros. Acho que vocês já perceberam. Minha casa é cheia de quadros. Até hoje eu não fiz um tour na minha casa. Mas eu chegando lá em São Paulo, gente. Depois que eu postar todos esses tours. Porque esses tours, quando eu postar, eu já vou estar em São Paulo. Aí depois eu vou fazer um tour na minha casa. E mostro como é a minha casa também. Bem detalhada pra vocês. Isso aqui... Esse aqui foi ela que fez. Esse sofá. Não sei porque que ela põe tanta almofada, ó. É um sofazinho. Eu não sei se é de garrafa pet. Não sei do que que ela fez, gente. Não sei se é de papelão ou se é... Eu sei que ela fez esse sofá. Muito bonitinho. Pra pôr num quarto de uma criança, né? Ficar lindo. Pra decorar. Ela colocou aqui na sala. Aí saindo aqui da sala. Antes de sair da sala, eu vou mostrar aqui pra vocês. Daqui pra lá, ó. Lá tem a porta, a janela. Aí vindo pra cá. Já vem aqui pra esse corredorzinho. Tem esse outro quadro. Muito bonito. E virando aqui. Já é o quarto dela. Que eu já vou mostrar. Esse é o quarto de casal. Ela tem essa casa aqui. E uma na cidade. E só que lá eu fiz tour só no quarto da Yasmin. Quem não assistiu ainda, corre lá assistir. Tô no quarto da minha sobrinha Yasmin. Aí aqui a cama, linda, ó. Tudo rosa. Tudo de madeira. Cama muito bonita. Uma cortina. Arrumei ali a cortina. Que não tava até lá, ó. Linda, 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 linda. Vai até no chão. Não sei se foi ela que fez. Provavelmente, gente. Porque ela é costureira. E costureira já viu, né? Aí virando aqui. Tem esse guarda-roupa. Todo de madeira também. As portas da casa dela. Tudo de madeira também. Aí virando aqui. Tem uma TV. Negócio da antena. Tem ar-condicionado. Que é muito quente. Tem uma janela aqui. Que tá fechada. Pra não dar muito claro. Pra ficar melhor a imagem. Aí aqui tem essa parte, gente. Que é onde ela costura. A máquina dela. Tá aqui embaixo. E a outra de acabamento. Tá aqui. Quem não assistiu também, gente. O vídeo. Ela costurando. O passo a passo de um vestidinho. Corre lá assistir. Que tem o passo a passo também. E tem outro vídeo. Eu mostrando todas as roupinhas. Que ela tinha confeccionado. Até o momento em que eu gravei o vídeo. Porque depois disso ela já fez várias outras roupinhas. Aí aqui ela fez esse painel. Onde ela epidura as coisas dela. Inclusive tem a tesoura dela que eu usei. Que era a tesoura de ouro. Aqui. Aí que tem tudo isso aqui. De apoio. Pra ela pôr alguma coisa. De costura. Ou de qualquer outro tipo de coisa. Ó. Controle do ar-condicionado. Aí daqui. O quarto dela é a suíte. E tem ar-condicionado. Mas também tem ó. Outro amigo ali. Deixa eu ligar a luz do banheiro. Pra mim gravar. Aí vindo aqui. É o banheiro. Essa casa quando ela fez. Ela era solteira. E eu também. E os planos. Era que a gente vinha morar junto. Aqui nessa casa. Aí eu fui embora pra São Paulo. Aí ela casou. E tá aqui. Isso aqui foi ela que fez. Esse joguinho. De vaso. Do tapetinho do vaso. Ficou muito fofinho. Aí aqui a ideia. Como coisa dela é assim. Ela colocou um negócio de cortina aqui. Pra ficar o buraquinho. Pra dar descarga. E ficou perfeito. O vasinho. Dela. Aí ali tem uma toalhinha. Eu acho que foi ela que fez. Que ela faz crochê. E faz bordados também. Ela é artesã. Aqui tem. Esse armáriozinho. Aqui tem esse negócio de apoio. Pra pôr escova. As coisas. Aí virando aqui. A duchinha. Aí ali tem. O chuveiro. A parte de tomar banho. Isso aqui. Ela provavelmente. Ela colocou bem baixo. Na época da. Menina. Que era bebê. Que agora já tá uma moçona. Aí saindo daqui do quarto. E do banheiro dela. Vamos pra esse corredor. Novamente. A cozinha. Eu vou deixar por último. Vou pro quarto da Yasmin. Quem não viu. Corre lá gente. Pra assistir o tour. No outro quarto da Yasmin. Lá na casa de Capanema. Professora e artesã. É assim. Olha lá. Aquela caixa que ela tá fazendo. De papelão. Lá tem uma outra. Olha que lindo. Guarda-roupa da Yasmin. Também todo em madeira. Aí aqui tem essa parte de apoio. Pra ela pôr as. As coisinhas dela. Tem capacete. De andar de skate. De andar de moto. Aí aqui. Ela também tem a bancada dela. Pra estudo. O patinete dela lá embaixo. Ventilador. Ela faz pulseirinhas. Aí ela tem todo o negocinho dela fazer. As pulseirinhas. Aí aqui ela tem esse painelzinho. Com essas coisinhas pra apoio também. Ali tem uns quadrinhos. Aí virando aqui. Lá estou eu com o mesmo vestido. Porque eu gravei vários vídeos. Hoje. Tá quase véspera de eu ir embora. Hoje é sexta-feira. E eu tô gravando um monte de vídeo. Só tem pra me gravar hoje cinco. E amanhã eu tenho que fazer um tour na minha mãe também. A Aita terminou de pintar lá. Que é pra me fazer um tour. Lá na casa da minha mãe. Aí aqui tem um negocinho de pôr sapato. Aqui é um tapete. É o que eu falei pra vocês. Que ela põe. Lá na sala pras crianças brincar. Essas bonecas é ela que faz. A minha irmã. Aí aqui tem essa também. Que foi ela que fez. Olha que linda. Tudo ela que faz. Aqui é um teclado. Virando aqui tem esse quadro. Outro negocinho de apoio. Pra ela pôr. Alguma coisa. Aqui tem mais. Esses quadros ali. É a minha irmã Lenny também que faz. Não tá focando. Olha que quadro lindo. Não tá focando gente. Não sei porquê. Aí aqui tem essa. Esse topé. E aqui tem esse negocinho de pôr bichinhos. Focou. Ali tem um banquinho. E aqui um cestinho pra pôr. Algum brinquedinho. Pra não ficar jogado no meio da casa. E aqui. É a cama. Da Yashmin. E aqui tem outro negócio. Pra ela. Colocar as coisinhas dela. Tiara. Lacinhos. Essa janela. Dá lá pra área. Passando lá a casa da Rai. E eu acho que elas foram lá pra Rai. Foi todo mundo pra Rai. Aqui tem esse tapete bem grandão. Que eu não sei. Mas eu acho que foi a minha irmã Lenny também que fez. Aí saindo do quarto. Vamos pra cozinha. Aí chegando na. Chegamos na cozinha. Até que enfim. É uma cozinha bem. Grande. Com muito armário. Tudo em madeira. Olha o tamanho dessa bancada aqui maravilhosa. Acho que esse cestinho é pra poupão. Muito lindinho. Ela não tá. Ela foi pra reunião da escola. Que eu acho que vai começar as aulas dia 14. No dia que eu vou estar viajando vai iniciar as aulas aqui. Tá esbraquiçado por causa da janela. Pronto. Fechei a janela pra ficar melhor. Aí aqui tem esse joguinho de tapetes. Elas amam joguinhos. Ó o joguinho do fogão. Aí tem o mesmo paninho pra pôr em cima da churrasqueira. Tem ali o do fogão também. O fogão dela tá assim. Ó. Sou apaixonada por esses negocinhos. Mas eu quero uma rosa. Aí aqui ela tem aquele negocinho. Que eu não esqueci o nome. É grill? Acho que é grill. Provavelmente. Provavelmente. Com certeza foi ela que fez. Nem provavelmente. Com certeza foi ela que fez. Isso aqui. Essa capa. E aqui ela tem esse negocinho. Com essas espátulas. Que tem isso aqui. Aí aqui tem esse negocinho. Que eu achei muito lindinho. Tô doida pra invejar. Pra fazer. Na minha também. Que ela pendura todas as canequinhas. Acho que daqui pra cá é plástico. Lá não. Lá é tudo de porcelana. Que lindo. Aí aqui tem esse negocinho. Com os talheres. É de verdade. Não vou limpar o dedo. Porque já dá pra ver que é de verdade. Cheio de armário lá. Em cima. A casa dela é toda forrada. Olha que linda. Aí tem essa parte aqui também. Que bonito. Que visão. Linda. Da cozinha. Dela. Eu vou mostrar desse ângulo. Ó. Tem uma mesa com seis cadeiras. Isso aqui foi ela que fez também. Eu acho. Ou com certeza. Tapetinho igualzinho. O jogo. Aí aqui. Nessa parte. Fica só geladeira. Com os negocinho. Com os copinhos lá em cima. Olha como que é o piso da cozinha dela. Tudo branquinho. Com esses detalhes. Aí o chão. É todo. Cinza. Aqui. Tem esse armário. De madeira. Só que esse não é embutido. Na parede não. É aqueles armários. Aquilo ali. Tudo feito de palitinho. De sorvete. Olha que linda. Olha a visão da cozinha dela. Olhando. Daqui. Desse ângulo. Muito espaçosa. Uma cozinha muito grande. Aqui no cantinho fica a geladeira. Aqui não dá pra ver muito bem. Por causa do claro da janela. Aí vindo pra cá, gente. Acabou? Não. Tem um banheiro aqui. Só que ela colocou essa cortininha. Porque olha aqui. O que que tem aqui. Tem mais. Essa prateleira aqui. Eu acho que é prateleira. Cheia. De coisas. Professora, né? Olha aqui esse negócio. Acho que foi ela que fez. Acho que é guirlanda o nome disso, né? Tia Lenny chegou, né? Sim. A guirlanda. Cadê as meninas? Aí vindo aqui pra esse banheiro. Esse é o banheiro da Yasmin e pra visitas. Ó. Um banheiro bem grande. Muito bonito também. Amei o detalhe. Ó. Ela seguiu daqui até lá. E fez isso aqui. Aí ali tem o vaso. Pronto. Que lá já é a cozinha. Bem grande. É esse banheiro. Aí nessa porta aqui na cozinha vai pra lavanderia. Que é onde eu vou finalizar com vocês. Aí aqui vou mostrar já a lavanderia. Ó. Invadi a casa dela. Ela chegou agora da reunião. Ó. Que chiqueza. Aí tem uma lixeirinha. Deixa eu vir aqui. A lavanderia. Tá ali, Tia Lenny. Tá ali, Tia Lenny. Um tanque muito bom na sombra. Engar. Quem conhece Engar? Depois eu vou comer uma. Pode, Lenny? Pode. Olha que lindo. Aí tem a máquina. Aí ali é a garagem. Aí aqui a lateral, a garagem dela. Que ali tem mais coisa. Qual é o nome desse negócio, Lenny? Arte. Reciclagem. Cadeira. Pra tomar banho. Aí aqui tem outra área. A garagem era aqui, antigamente. Olha que vista linda. E bem ali vai ser minha casa, né Lenny? Do outro lado da cerca vai ser minha casa, gente. Se Deus quiser. Ela já plantou até um pé de quê mesmo? Foi cupu, foi? Foi um pé de cupu que você plantou pra mim, não foi? No vídeo da Nazaré fazendo mudas de açaí. Tá tudo lá as mudas da Nazaré, ó. Quem não assistiu, corre lá assistir o vídeo. A minha irmã falou. E ela aproveitou o pé da caixa d'água. Fez isso aqui. Olha que chiqueza. Ai, que legal. Você vê, Lenny? Gente do céu. Ela mandou mostrar o chuveiro dela. Olha aqui que legal. Deixa eu virar assim. Tudo feito com cano. Que chique. Amei. Ai, acho que vai ligar nada em mim, não. Deixa eu ligar. Vem, deixa eu sair. Deixa eu ligar pra ti. Liga lá. Isso é um tuchão. Menina, até massaginha as costas, né? Que chique, Lenny. Amei. Menina do céu. Aí ela tem o poço, ó. O quintal dela, com o pé de coco e tudo mais. Um pé de babosa aí, imenso aqui. Esse tá gordo, hein? O lado de casa é magrinho. Não é assim grossão, não. Olha a grossura. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.